Pessoas com algum tipo de deficiência têm o direito de comprar carro zero com isenção de impostos, mas para conseguir o benefício o caminho é longo. Dirigir nunca foi um problema para Diego. Para compensar a deficiência no braço esquerdo, ele só precisa de um carro automático. Por lei, ele poderia comprar um veículo zero quilômetro com menos impostos. Mas por causa do tempo de espera, ele preferiu investir num automóvel usado sem benefício algum. Todo deficiente físico tem direito à isenção de alguns impostos, como IPI e IOF, que tornam esse veículo mais barato. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ele também não precisa pagar o ICMS nem o IPVA e ainda fica livre do rodízio municipal de veículos. Esta concessionária recebe de duas a três consultas por dia de pessoas querendo informações sobre carros adaptados para deficientes físicos. E o vendedor já avisa que o processo pode demorar. É uma média que demora até estar com o carro na mão em torno de seis meses. Nós mudamos a forma de trabalhar, de trabalhar manualmente em cima do papel, para trabalhar no processo eletrônico. Gerou um percalço grande, por isso que chegou a esse ponto. Mas já atuamos e já conseguimos reduzir isso para três meses. O primeiro passo é procurar a Receita Federal. Montar um processo com documentos e laudos da perícia médica para cada tipo de imposto a ser isento. Depois da liberação do IPI e do IOF na Receita, a pessoa deve ir até a concessionária que fará uma carta do modelo solicitado. Com essa carta, o consumidor tem que dar entrada na Secretaria da Fazenda pedindo a anulação do ICMS e do IPVA. Quando o carro finalmente chegar, ainda é preciso ir até o DETRAN fazer o registro de veículo zero quilômetro. Mesmo sabendo que vai ter que esperar, Diego ainda não desistiu de ter o carro zero quilômetro. Daqui a um ano, mais ou menos, eu pretendo. Só que daí é porque eu já vou estar com esse carro. Aí eu vou tentar um novo carro com isenção, porque daí eu tenho tempo para esperar. A tradução do Awareness do Brasil que foi contratado na década da cidade. Eu soubette. Pr Posição de 2020. Obrigado.